Sérgio, deixa eu trazer pra você as novidades do caso Sérgio Falcão. Você tá na rua? Sabia não? Chegou? Agora foi? Deixa eu logo lhe avisar. Sabe aquela dúvida? Se era homicídio ou suicídio? Não existe mais. A polícia concluiu e disse o que todo mundo sensato já imaginava. O empresário foi assassinado. Ele não chamou o sargento lá pra o sargento assistir ele se matando, não. Ele chamou o sargento pra resolver alguma coisa, só que o sargento foi lá pra matá-lo. E foi isso o que a polícia concluiu cinco anos depois do assassinato. Se bem que, no dia que a TV Tribuna fez esta reportagem, no dia 28 de agosto de 2012, já tratava o caso como assassinato. Relembre no arquivo. A perícia no apartamento do empresário Sérgio Falcão, sócio da construtora Falcão, durou mais de quatro horas. Durante toda a tarde, foi grande a movimentação de policiais e familiares da vítima no edifício 14 Bis, na Avenida Boa Viagem. O crime, no apartamento 1002, no décimo andar, chocou moradores que não quiseram gravar entrevista e curiosos que se aglomeraram no calçadão. O corpo do empresário foi encontrado no escritório, dentro do apartamento. A polícia foi acionada pela secretária da vítima, que teria ouvido o barulho do tiro. Câmeras de segurança do edifício registraram a entrada e saída do possível assassino. O homem foi identificado como segurança do empresário. De acordo com o delegado do departamento de homicídios, ele recebeu autorização para entrar no apartamento. O nome e a imagem dele não foram revelados. Aparenta ser alta, um pouco grisalha, cabelo branco, um pouco forte. Aparenta ter meia idade. A idade da vítima? Oi? Aparenta ter a mesma idade da vítima? É, aparenta, assim, entre 40 e 50 anos. Agora, isso é uma impressão pessoal minha, lógico, vendo na imagem. O que é vestido da vítima? Oi? O que é vestido da vítima? Estava vestido normalmente, calça jeans, sapato. O que a gente tem de informação é que eram conhecidos, tanto que a vítima autorizou que o mesmo subisse no seu apartamento. As imagens, elas estão claras? Dá pra ver realmente que é ele? As imagens, dá pra ver a fisionomia do suspeito, realmente dá. Peritos do Instituto de Criminalística recolheram a ata de presença do condomínio que tem a assinatura do suspeito em outras idas ao local. Fizemos um levantamento de impressões digitais na cena do crime e nós vamos levar essas impressões levantadas para o núcleo avançado pericial do NAP, de HPP, e lá nós faremos o tratamento dessas impressões digitais para fazermos o confronto com o possível suspeito. Essas digitais nós pegamos em cima de uma mesa de vidro, né? Possivelmente a pessoa que... nós vamos analisar ainda, nós não temos assim uma certeza se realmente é da vítima ou do assassino. De acordo com a perícia feita no corpo do empresário, ele estava de costas quando foi assassinado com um tiro na nuca. O comportamento do possível assassino também foi examinado nas imagens. Ele apresentou nervoso, né? Inclusive na parte quando ele estava saindo com a moto, ele olhava para trás conscientemente, quer dizer, se alguém estivesse perseguindo. Na parte que ele entra no elevador, como ele tentava digitar as teclas para o andar, que ele queria e não conseguia, quer dizer, uma atitude realmente nervosa de quem estava realmente querendo sair com uma certa preocupação do condomínio. Ele chegou a manusear a arma no elevador? Não, só tirou, né? Ele também escondido aqui na... levantou a camisa e escondeu. A polícia investiga agora se a crise financeira que o empresário estaria passando tem alguma ligação com o crime. Ele estava com os bens bloqueados e a construtora, que ele era sócio, estaria em processo de falência. Uma das vítimas da empresa, que não vinha entregando imóveis já vendidos, esteve no local do crime quando soube do acontecido. Ali na torre tem dois e tem mais outro que ele tinha feito o lançamento, mas parece que ele não foi em frente, não. Fale a planta. E aí tem Maceió também. Não começou aqui, não. Tem Maceió também. Existe alguma ação conjunta com o comandante? Tem, temos uma... estamos com um advogado, com ação. A crise financeira tinha a ver com a morte dele, mas não era bem uma crise financeira. E eu vou explicar para você, tintim por tintim, para você entender. Mas perceba que no dia da morte, ninguém cogitava a hipótese de suicídio. O próprio policial dizia que as impressões digitais poderiam ser da vítima ou do assassino. E até mesmo o buraco na nuca do empresário era um buraco que todos que estavam lá viam que era um buraco de entrada. Mas depois disso, como eu falei, por conta de uma pressão que veio do espaço sideral, tentaram ver se dava para emplacar a tese de suicídio. Algo que agora a polícia descarta. Mas um ano após o crime, nós chegamos a fazer aqui uma retrospectiva, levantando a questão, homicídio ou suicídio? Veja aí. O empresário da construção civil, Sérgio Falcão, é encontrado morto no apartamento onde morava em Boa Viagem. Circuito de vídeo do prédio mostra a segurança do empresário saindo do apartamento armado. E ele passa a ser o principal suspeito do crime. Sou inocente. Graças a Deus, nunca tive esse problema. Técnicos do Instituto de Criminalística fazem nova perícia no apartamento para encontrar a bala que matou o empresário. Surge a hipótese de suicídio, ou de que a vítima, atormentada por dívidas, teria pago para ser morta. Dizia que iria tentar cumprir todas as obrigações que ele iria tentar fazer de tudo para salvar as empresas, os funcionários e as pessoas com quem ele tinha a obrigação, que eram os usuários. A empregada doméstica do empresário, que estava numa área isolada do apartamento, presta depoimento à polícia. Ela declara que ouviu conversas, mas não ouviu o tiro. O advogado Ernesto Cavalcante é contratado pela família do empresário para acompanhar as investigações do DHPP. Ele confirma que os parentes acreditam que Sérgio Falcão foi assassinado porque tinha muitas dívidas. Ele não tinha nenhuma tendência suicida, certo? Ele não possuía arma em casa, era ver sua arma. O PM reformado Jair Somelo, suspeito de matar Sérgio Falcão, diz que teve a pistola 380 puxada da cintura pelo empresário, que atirou contra a própria boca. Uma reconstituição é realizada. Acompanhada da viúva do empresário, a delegada Vilaneida Aguiar, volta ao edifício 14 Bis em boa viagem. No apartamento de Sérgio, recolhe documentos, fotografias e outros materiais para nova perícia. O PM reformado Jair Wilson Gomes, 58 anos, irmão de Jair Somelo, presta depoimento no DHPP e confirma que foi o responsável por emprestar a pistola 380 para o suspeito. Ele disse que a arma era registrada, ele trouxe o porte de arma, a arma está registrada. Após a morte de Sérgio Falcão completar dois meses, a delegada Vilaneida Aguiar solicita a exumação do corpo do empresário para que sejam feitas novas perícias no IML. Não se suicidou. Isso, para mim, é uma certeza. O laudo da exumação do corpo de Sérgio Falcão indica suicídio. E a delegada ainda ia analisar o laudo antes de confirmar qualquer hipótese. Vamos ter que nos debruçar em cima desse laudo para que não arreste dúvida nenhuma quanto ao que aconteceu no dia do fato. O perito Gilmário Lima, um dos três que participou da reconstituição, observou que tecnicamente era inviável a morte do empresário ter acontecido como Jair Wilson disse ter sido. A polícia pede revisão do laudo que aponta suicídio de Sérgio Falcão e o pedido da delegada é aprovado pela Justiça e pelo Ministério Público. O laboratório de DNA analisa uma nova mancha de sangue humano encontrada no quarto do empresário. Ela estava em cima de um armário onde eram guardados os sapatos. Os fatos que você viu aí foram da reconstituição do primeiro ano que sucedeu a morte do empresário. Muita coisa aconteceu depois ainda. Só para vocês terem uma ideia, alguns meses depois de que nós fizemos essa cronologia, vamos dizer assim, foi feito um segundo sepultamento de Sérgio Falcão. Isso porque ele foi enterrado no final de agosto. Dois meses depois, o corpo foi exumado. Passou cerca de um ano no IML para só depois ele ser sepultado pela segunda vez. Agora, estamos na expectativa para o que a Polícia Civil vai dizer daqui a pouquinho numa entrevista coletiva durante a tarde. Mas nós nos antecipamos e já conversamos com o advogado da família que quer o indiciamento de todo mundo, não só do executor, mas também dos mandantes do crime. Vejam aí. Nesse momento, a família recebeu essa notícia com muito entusiasmo. Era algo que a família sempre buscou. A família sempre buscou provar aquilo que a família sempre acreditou e aquilo que eu sempre acreditei. Que Sérgio Falcão foi vítima de um homicídio e nunca de um suicídio. Então, nós quebramos ou queimamos uma etapa. Agora, nós vamos partir para o oferecimento da denúncia, para o recebimento da denúncia e para que o processo tramite em uma das varas do Tribunal do Júri da Comarca do Recife e, respectivamente, a condenação do culpado ou dos culpados, porque nós só temos até agora o indiciamento do autor material, que é o sargento. Mas tem mais gente por trás. Tem mais gente por trás. O sargento cometeu o crime movido por outras coisas. E aí nós teremos a ação penal e, com a condenação de todos, a família aí sim se tranquilizará. Pelo que eu tenho conhecimento, o indiciamento, até o presente momento, é apenas do sargento. Eu não tive acesso ao relatório conclusivo da delegada Vilaneira Aguiar. Ainda não. E a motivação do caso, finalmente? O que está por trás disso aí são débitos, são dívidas, que Sérgio Falcão tinha para com outras pessoas. A coisa vai por aí. Tem três caminhos para o promotor André Rabelo. Devolver para novas diligências, arquivar, propor arquivamento, ou denunciar para que o feito prossiga. Chegou a conversar com ele para saber o que ele deve fazer? Acredito que ele vai ofertar a denúncia para que o feito prossiga. Existem outros laudos de outros peritos contradizendo ao laudo primeiro. E já está nos autos. Um perito auxiliar, um perito contratado depois? Não. Peritos auxiliares, peritos do próprio Instituto de Criminalística, que contradizem o laudo primeiro. Olha, o advogado da família fala que dívidas poderiam estar por trás da motivação. E às vezes a gente até traz aqui notícias de assassinatos motivados por dívida, de pequenos comerciantes com agiota, de viciados em droga com o traficante, que serve até como uma forma de exemplo, para que as pessoas não devam ao traficante, o traficante manda matar e assim intimida. A mesma coisa vale com agiota. Num caso desse, a questão é diferente. Não é uma dívidazinha com o agiota, muito menos uma dívida com o traficante. Matar o empresário resolveria o problema? Não. Então, eu acredito que a tese que foi trazida ao meu conhecimento, que eu vou falar agora, faz um pouco mais de sentido. O que disseram foi o seguinte. O empresário Sérgio Falcão, com a sua construtora, estava conduzindo várias obras e contava com uma expectativa de entrada de recursos para as obras entrarem. O excedente de dinheiro dele, ele mandava para o exterior. Algo muito comum, tanto que, recentemente, o governo federal fez um programa para que as pessoas, grandes empresários, que tinham recursos no exterior, pudessem trazer esse dinheiro de volta com um perdão, é o acerto, a chamada repatriação. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. O empresário Sérgio Falcão, ele queria trazer esse dinheiro de volta antes dessa parada da repatriação. E isso aí era um negócio meio complicado. Ele tinha que mexer com certas pessoas, tinha os intermediários, pessoas a quem era informada uma senha, para o dinheiro que ele tinha no exterior voltar para cá e ser aplicado na continuidade das obras. Acontece que o sargento, que foi para lá, provavelmente, para pegar esse número e trazer, providenciar que o dinheiro voltasse para o Brasil, teria assassinado o empresário e aquele número teria ido parar na mão de alguém. Quem encomendou a morte do empresário pode explicar essa parada do número, do montante de alguns milhões que foi para o exterior e que deveria voltar para o Brasil para a continuidade das obras do empresário. Vamos ver se esta tese, que foi trazida ao meu conhecimento há alguns anos atrás, será confirmada hoje à tarde pela polícia civil. Assim como foi confirmada também a minha impressão de que o caso tinha sido um assassinato, apesar da pressão do espaço sideral para que todo mundo acreditasse que fosse um suicídio. Vamos aguardar. Hoje à tarde tem novidade dessa história.